Oi, tudo bem? Vamos fazer a cor azul ultramar. Primeiro eu ponho um pouco de azul cobalto. Em seguida eu ponho rosa aos poucos, tá certo? Rosa aos poucos, até chegar na cor desejada. Música E mais um pouco de rosa. Música É assim que eu faço essa cor azul ultramar. Espero que tenham gostado, deixe seu like. Se inscreva se você não é inscrito. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.